E olha só que bacana, dois atletas do Vitória saíram um pouco da rotina de treinos essa semana por uma causa nobre. Eles estão apoiando uma campanha para arrecadar recursos para o Instituto Baiano de Reabilitação. Os passos de Carla estão cada vez mais firmes. Sinal da evolução no tratamento. Ela e os pacientes do IBR, o Instituto Baiano de Reabilitação, receberam visita. O lateral Patrick e o meio campo William Farias. O Patrick e o William conhecem bem o trabalho que é desenvolvido aqui. Isso porque os filhos dos dois jogadores passam por problemas bem parecidos com os de muitos pacientes do IBR. O filho de William, de três anos, tem paralisia cerebral. O filho de Patrick, Dominique, nasceu sem alguns ossos da perna. Cada reforço, cada evolução é uma vitória, né? Nós somos chamados de guerreiro lá e tal, mas guerreiro mesmo são essas pessoas que lutam pela vida diariamente. O IBR realiza 240 atendimentos todo dia. Tanto deficiência física quanto deficiência intelectual. Então a ideia da fundação é oferecer num único espaço toda a assistência que essas pessoas precisam. Eu faço esse exercício aqui, ó. Ah, eu não fazia isso, ó. Ah, isso já é evolução, parece povo pra gente. É, mas pra mim já é muito importante, né? No próximo dia 21 de setembro, o Instituto vai organizar uma campanha pra arrecadar fundos pra entidade. A gente utiliza através de reformas, modernizações de espaços, deixar o espaço mais aconchegante, como você viu aqui na visita. Alguns espaços que já foram reformados, compra de equipamentos. A madrinha da entidade, a cantora Gil Melândia, também rubro-negra, trouxe solidariedade em forma de música. Vem fazer o bem, fazer a vida melhorar, que só melhora pra você mesmo quando você faz o bem.